Hoje eu quero contar um pouco da minha jornada para vocês. Uma trajetória cheia de emoção, escrita entre lágrimas e sorrisos, tempestades e bonanças, sempre na dependência de Deus. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito e agora há um milagre. Sou eu Sou eu O milagre sou eu Sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu Sou eu Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Quem concorda que Ele é fiel? Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Fiel Fiel, Senhor Meu Deus Fiel A mim Obrigada pela Sua fidelidade, Senhor O terremoto O terremoto vai acontecer Aqui Levanta Tua mão de profeta e declara E as cadeias que me cercam vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanta as mãos pro céu E logo, ó Senhor Eu Te adoro, Deus 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 Tão alto que os prisioneiros ouvirão O terremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Por que não há cadeias onde há Adoração 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 Eu te adoro, Deus Eu te adoro, Deus Eu te adoro, Deus Hoje eu não tô sozinho E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu declare Posso clamar Eu acredito Eu não vou clamar Eu ainda creio Só porque estás comigo Eu posso clamar Só tenho febra Ou descansa nele Nas ondas de umbral o mar Sim Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Se tem adorador aqui hoje Manifeste Não existem prisões Que contenham A voz De quem Te adora Senhor Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existem prisões Que contenham A voz De quem Te adora A voz De quem Te adora A voz De quem Te adora A voz De quem De quem Te adora A voz